Fala, galera! Aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Vasco. O Vasco volta a campo nesse sábado às 9 horas da noite, em São Januário, pra enfrentar o Guarani pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um duelo de Série A, né? Confronto que, inclusive, já foi de semifinal de Campeonato Brasileiro, em 78, quando o Bugri acabou avançando e sendo campeão nacional naquela temporada. Duelo que já marcou, inclusive, algumas goleadas históricas, como 7x1 do Vasco em 2001. Quatro gols do Romário, um gol do Juninho Paulista, gol do Joarginho, que hoje é treinador, já passou pelo Vasco, atualmente tá no Cuiabá, e com o Bote fechando, o Bote cria da base vascaína, que depois fez carreira na Coreia do Sul. Dois grandes clubes que sempre fizeram parte da elite do futebol brasileiro, mas que não se enfrentam desde 2010. A última vez, inclusive, que o Vasco venceu o Guarani foi exatamente na Série B, em 2009, um jogo lá no Maracanã, lotado, inclusive, eu tava lá nessa partida, gol do Elton 1x0, depois de uma jogadaça do Carlos Alberto. E agora, mais de 10 anos depois, os dois se reencontrando num jogo, mais uma vez, importante pras duas equipes. O Vasco, nesse momento, é o nono colocado na tabela de classificação, claro, vão rolar alguns jogos agora durante o dia, isso pode alterar, mas inicia a rodada na nona posição, e o Guarani em terceiro. O Guarani que veio de uma arrancada importante, tá invicto a seis jogos, o Vasco tá a cinco, mas com uma diferença aí. O Vasco, dos cinco jogos de vencibilidade, empatou os últimos três. Já o Guarani, dos seis, venceu quatro. Até vem de empate, mas vinha de uma sequência de vitória, que foi o que alavancou o time pra entrar dentro do G4. Ou seja, o Guarani vive um momento bem melhor do que o Vasco, que, inclusive, tá estreando técnico novo. Lisca foi anunciado durante a semana, Marcelo Cabo foi pro Goiás, inclusive, estreou com derrota pra Ponte Preta, e agora o Lisca vai fazer a sua estreia, mas com muito pouco tempo pra gente avaliar trabalho, né? Vai conseguir fazer uns ajustes, definir a estratégia pro jogo, mas um dia só de treino, não tem como a gente avaliar praticamente nada. E já chega pegando logo uma pedreira dentro de casa, e o jogo fundamental pro Vasco, como eu disse aqui, vem de uma sequência invicta, mas vem de uma sequência também sem vitórias. E esse, provavelmente, é o duelo mais difícil que o Vasco vai ter até o final do turno. Como eu disse aqui, o Guarani é o terceiro colocado da Série B, e tem o melhor ataque da competição junto com o Náutico. O Vasco já enfrentou o Náutico recentemente, conseguiu segurar ali, empatou em 1x1 no finalzinho, um gol já no finalzinho. Mas o Guarani talvez seja até mais perigoso do que o Náutico. O Náutico tinha uma bola parada, tem uma bola parada muito perigosa com o Jean Carlos. O Guarani já tem uma variação um pouco maior, mas tem duas coisas que me chamam mais a atenção. A primeira delas são as jogadas por dentro com o Regis. Dos 22 gols marcados pelo time até agora no campeonato, nove saíram em jogadas construídas por dentro. O Guarani tem dois laterais que apoiam bastante, o Bidu pela esquerda e o Diogo Matheus pelo lado direito. Isso faz com que o time adversário muitas vezes abra sua marcação, ou seja, obriga o time adversário, no caso hoje o Vasco, a abrir muito os seus laterais para ajudar nessa dobra de marcação pelos lados, que muitas vezes com os extremos ali voltando para ajudar. Isso faz com que o Matheus Davó e o Júlio César, Júlio César hoje está suspenso, talvez entre o Andrigo, possivelmente entre o Andrigo na vaga dele, joguem um pouco mais por dentro, próximos do Regis e do Matheus Sávio centroavante. Ou seja, o Guarani usa o corredor com seus laterais e joga esses quatro jogadores para dentro, acaba criando uma superioridade exatamente num ponto onde a finalização acaba saindo com mais perigo. Então muitas vezes o Guarani ataca por dentro com esses quatro jogadores, sendo marcados por dois zagueiros e um volante, ou dois zagueiros e dois volantes, o que acaba gerando uma superioridade posicional. Ainda que esteja no quatro contra quatro, você tem quatro jogadores do Guarani atacando a bola, olhando de frente o jogo, contra quatro marcadores que dependem da ação desses jogadores para fazer a marcação. Ou seja, estão sempre atrasados no lance, porque quem está com a bola é quem está definindo as ações. E o Guarani tem tido muito sucesso com isso, tanto que o Regis é o vice-artilheiro do campeonato e o principal garçom. Outro ponto que o Vasco tem que ficar muito atento são as saídas em contra-ataque. Falei aqui que nove gols saíram por dentro de 22, seis saíram em contra-ataque. Ou seja, dessas duas formas, foram 15 gols marcados dos 22. O Regis, apesar de um jogador experiente, já muito rodado e que fisicamente muitas vezes não correspondeu, nessa temporada pelo Guarani tem correspondido, inclusive fisicamente. Então ele acaba participando muito desses contra-ataques junto com o Matheus Davó e o Júlio César, como eu disse aqui, que hoje é de falta que possivelmente vai entrar o Andrigo, ou então o Alanzinho, que é outro jogador de velocidade. E até mesmo utilizando o Diogo Matheus e o Bidu, que são dois laterais, como eu disse aqui, muito ofensivos e que têm muita velocidade no apoio. O que muitas vezes acaba sendo um ponto negativo do Guarani também. Dos 14 gols sofridos, oito saíram em cruzamentos para a sua área, sendo quatro deles em bola parada. Muitas vezes o Guarani apoia com seus dois laterais, e isso facilita não só o cruzamento com a bola rolando, como pega muitas vezes um jogador chegando nas costas do lateral do outro lado para fazer o gol. É aquela velha história do cobertor curto. O Guarani ataca muitas vezes com sete, oito jogadores, e isso acaba descobrindo muitas vezes principalmente o lado do campo. O Guarani fica em alguns momentos com seus dois zagueiros, mas o Bruno Silva fazendo uma linha de três, mas o corredor lateral acaba tendo um pouco mais de espaço, e é algo que o Vasco pode explorar na partida de hoje. Talvez com a entrada do Léo Jabá e do Gabriel Peck, que são dois jogadores de muita velocidade, já que o Vasco não vai ter o MT. Aliás, os desfalques do Vasco têm um peso muito grande. Falei aqui, um dos pontos fortes, talvez o ponto mais forte do Guarani nessa Série B sejam as jogadas por dentro, e o Vasco hoje não conta. Possivelmente com o Andrei, que já foi desfalco contra o CSA, Romulo e Michel contratados exatamente para fazer essa função de primeiro volante, que já vem desfalcando o time há algum tempo, e o próprio MT, que ajudava a fechar exatamente pelo lado esquerdo de defesa do Vasco, o lado direito de ataque do Guarani, que é por onde sai exatamente o Matheus Davó jogando um pouco mais por dentro. Então, talvez o setor principal do Vasco, que deveria funcionar melhor para segurar esses ataques do Guarani, é exatamente onde tem mais desfalques. Vamos ver como o Lisca vai resolver isso, só na conversa, em um dia vai conseguir acertar o posicionamento. Bruno Gomes não fez um grande jogo contra o CSA, Galarza não fez um grande jogo contra o CSA, e hoje o Vasco vai precisar demais desse setor para conseguir uma vitória sobre o Guarani, que é fundamental. O Vasco vem de uma sequência de empates, os primeiros empates contra Curitiba e Náutico, contra líder e vice-líder, mas a partida contra o CSA, ainda que fora de casa, ainda que com todo o problema da questão da chuva, do campo muito ruim, o Vasco precisava demais daquela vitória para recuperar alguns pontos que já deixou para trás. Agora o Vasco não tem mais gordura nenhuma para queimar, enfrenta um adversário muito difícil e vai precisar dos três pontos. Bom, galera, é isso. Mais tarde estarei lá na Vasco TV, ao vivo, comentando essa partida, e logo depois do apito final, meia horinha depois, estou abrindo live aqui pós-jogo para a gente debater essa partida. Então se inscreve no canal, que se você ainda não é inscrito, deixa o like no vídeo, que isso ajuda demais na divulgação, e até mais tarde. Saudações, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri